Do ritmo da periferia carregado de crítica Os outros não dão muita atenção pra nós, pra ver se o governo ouve O rap marcou presença O rap é uma forma de se expressar, ele tá trazendo a realidade pro mundo Ele tá falando o que tá acontecendo nas outras cidades, no mundo A ginga da capoeira em forma de dança Música Até os menores de 8 a 10 anos e os primeiros passos na batucada O principal objetivo é esse desenvolvimento integral da criança, né? Trabalhando nela como um todo, tanto a parte pedagógica quanto a parte humana mesmo O projeto já existe há dois anos e tem mudado a rotina no bairro As crianças, elas estão mais apaixonadas pra participarem das atividades E também na sala de aula A gente nota, assim, uma melhora no comportamento, no desenvolvimento Nessa questão de relacionamento entre eles O respeito tem sido algo, assim, muito cultivado E a gente tem visto, assim, grandes avanços Essa é a primeira parada afrocultural No dia da consciência negra O evento é realizado pela Secretaria de Cultura Em parceria com o Departamento de Cultura Afrodescendente de Limeira A comunidade se reuniu, a comunidade se organizou Pra hoje estarmos aqui, né? Confraternizando, celebrando na realidade Esse dia tão importante pra nós do movimento negro A programação aconteceu durante toda a tarde dessa terça-feira E reuniu artistas, dançarinos e músicos Esse evento é muito importante pra gente Não simplesmente mostrar um pouco da nossa cultura Que o pessoal conhece a nossa cultura Mas o que que acontece? Pra gente mostrar mais um pouco dessa união Assim, pra dizer que a parada afrocultural não é só pra negro É pra todo mundo, pra todo mundo Um dia pra lembrar que o tom da pele Dos cachos no cabelo e a atitude afro Tem muito que ser comemorado Negro é uma flor de respeito Negro é inspiração Negro é silêncio, é luto Negro é a solidão Negro que já foi escravo Negro é a porta, a verdade Negro é destino Negro também é saudade Um sorriso negro 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 Um sorriso negro